olá seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal áudio vintage brasil da oficina rm vintage áudio eu trago aqui hoje um tape deck a demonstração de um tape deck é que eu fiz uma restauração é o cce modelo bem é bacana difícil de aparecer ele tá se tornando já raro né e é bem valorizado o pessoal que gosta de um vintage né é o cce cd 7070 vou fazer um teste rápido aqui de funcionamento né hidráulico da tampa aqui né tem um iluminação traseira backlight tem iluminação aqui em cima também quando você diminuir a luz ambiente dá pra ver melhor né então vamos ver aqui um teste de gravação aqui no começo ok Tchau. Ele vai gravando aí mais um pouco aí, vou mostrar, vou falar sobre as características dele, ele tem acionamento soft touch, né, não é eletrônico, é eletromecânico, né, ele tem um motor lá atrás correndo de engrenagem que faz acionar as funções do mecanismo, contador de fita, o reset, ele grava fita normal, ferro, cromo e cromo, como eu já disse, características dos aparelhos anos 70, né, tem um limitador aqui, ele funcionando ali, ó, tá desligado, aí ele muda ali a cor do LED ali, indicando os picos da música, né, aí eu fiz um pré-ajuste aqui na, nos ver os analógicos de ponteiro dele, aqui ele tem o potenciômetro com bipartido aqui, os dois, é, ajustes aqui, esquerdo e direito, mesmo potenciômetro, tem o nível de saída aqui, e tem o de microfone aqui, atua da mesma forma que o de linha, né, vamos verificar aqui então como que ele ficou a gravação, Vou colocar aqui pra verificar o resultado da gravação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está aí ele gravando direitinho Foi feita uma manutenção profunda Que ele tinha vários problemas O aparelho estava Com vários defeitos E está aí funcionando direitinho Então Esse aparelho aqui Ele não é venda Deixar bem claro que não é venda Eu tenho mais dois tip decks Aqui para fazer a manutenção Um é o Polyvox 750D E o outro é o Que é o mesmo aparelho Na verdade é o CCSD6060 Daí eu vou Focar mais em aparelhos Meus para venda Como eu já Comentei aqui antes com vocês Está certo Então esse aparelho aqui Está finalizado E por enquanto É isso Eu espero que vocês Continuem assistindo os meus vídeos Eu agradeço muito pela visualização Dá uma olhada nas minhas playlists Se você gostou do conteúdo Se inscreva no meu canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos Então Por hoje é só Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Muito obrigado